300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2, 4, 6, 8, 10.000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, 200, 200, deixa eu fazer um negócio. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 5, 6, 8, 10.